13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Meu nome é Gustavo Peta, sou vereador em Campinas, participo do meu 4º Congresso Nacional do PCdoB e realmente converso com um papel muito importante em reforçar a unidade do partido, o compromisso do partido com a luta socialista e também com os desafios que nós temos no Brasil nos próximos anos. O Brasil vai ter uma batalha muito importante em 2014, uma batalha que decide os rumos e o futuro do nosso país. A partir de 2002 nós iniciamos um processo de mudanças profundos do nosso país e nós precisamos manter isso. E o Congresso debateu exatamente o balanço dos últimos 10 anos e a perspectiva para os próximos anos. Então acho que o Congresso cumpriu o papel de reforçar a unidade do partido em torno desses objetivos táticos, de mudanças importantes para o Brasil, mas ao mesmo tempo reforçando o compromisso estratégico do PCdoB, que é a luta por uma sociedade mais justa, uma sociedade socialista. Então, com certeza, o 13º Congresso cumpriu o seus objetivos e vamos à luta no próximo período. 13º Congresso do PCdoB Para avançar nas mudanças Para avançar nas mudanças,